Amanhã tem vestibular do Instituto Federal de Santa Catarina e atenção, se você vai fazer a prova em Lages, o local do vestibular mudou, como conta o repórter Vitor Hugo. Atenção para você que vai fazer a prova do vestibular do IFSC, nesse domingo as provas começam a partir da uma e meia da tarde no campus da UDESC, em Lages, no bairro Conta Dinheiro. Vão ser quase 700 candidatos tentando vagas para dois cursos superiores. Quem vai dar as últimas orientações é o Tiago Meneghel, diretor de ensino do IFSC, aqui em Lages. Tiago, quais as principais dicas para quem vai fazer essa prova amanhã? Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de enfatizar que a prova do vestibular do IFSC não acontece no nosso campus, aqui em Lages, no bairro São Francisco, e sim no campus da UDESC, no bairro Conta Dinheiro. Então é necessário que o candidato verifique o seu local de prova, confirma a sala onde ele vai fazer a prova e também o prédio. Porque na UDESC nós vamos utilizar dois prédios, o prédio da medicina veterinária e o prédio da agronomia. Então é importante chegar com bastante antecedência para ter acesso aos locais de prova. Os portões abrem a uma da tarde e fecham a uma e meia. Quem ainda não conferiu o seu local de prova faz isso como? Então, através do site do IFSC, o mesmo local onde ele fez a inscrição para o vestibular, ele entra agora e já pode conferir o seu local de prova. Pela primeira vez no vestibular tem curso de engenharia mecânica aqui em Lages, né? O curso também saiu com uma concorrência bastante alta, né? Exatamente. Os dois cursos oferecidos aqui em Lages, ciência da computação e engenharia mecânica, tiveram alta procura. Ciência da computação teve um índice candidato vaga de 11 candidatos por vaga e a engenharia mecânica, que é ofertada pela primeira vez, teve um índice de 55,80 candidatos por vaga na ampla concorrência. Isso tornou o curso aqui de Lages, né? O mais concorrido do estado de Santa Catarina, o curso de engenharia mecânica. Obrigado, Tiago, pela entrevista e pelas informações. Está dado o recado, então, para os candidatos ao vestibular do IFSC. Agora resta desejar boa sorte e boa prova. Voltamos ao estúdio.